Olá, muito bom dia pra você. Hoje, finalmente, é sexta-feira, 22 de março, e segundo as previsões do Laboratório de Meteorologia da Univasp, deve chover hoje em áreas isoladas aqui de Juazeiro. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. O Jornal da Manhã de hoje traz uma reportagem especial sobre denúncias de erros médicos em Paulo Afonso. 19 casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. O de maior repercussão completa hoje dois anos e ficou conhecido como Caso Roselma. A reportagem é de José Carlos Ferreira e Giza Ramos. Eu sei que minha filha foi assassinada por falta de cuidados médicos. O depoimento é de uma mãe que perdeu a filha. Roselma tinha 34 anos de idade quando se internou para ter o bebê. Servidora da Justiça do Trabalho em Paulo Afonso, a jovem morreu poucos dias depois do parto. O neto de Dona Rosemary sobreviveu. Completou dois anos esta semana. Mas para ela, a morte da filha foi provocada por erros dos médicos que a atenderam no hospital Nair Alves de Souza. O primeiro seria a demora no atendimento. Uma pessoa chega, dá uma entrada no hospital, acho que não era nem 10 horas da noite. E chegar, né, a esperar por 7 horas da manhã para fazer uma ultrassomia, gente, isso não se faz. O segundo é que Roselma não deveria ter sido induzida ao parto normal porque teve pré-eclâmpsia na primeira gestação. O menino veio acabando com tudo. Ele veio e ele saiu correndo com ela para a sala de parto. Saiu desesperado, botou ela na maca e saiu ele mesmo, o médico mesmo, foi quem foi levando ela. E chegando lá, aí o menino acabou de nascer. Mas também ela foi desmaiando. Na hora que o menino nasceu, ela desmaiou por muitos minutos, reanimaram, mas só que ela teve a hemorragia muito forte, muito grande a hemorragia. Aí teve, tomou 5 bolsas de sangue. Depois dessa sangue que ela tomou, ela não comeu, não se alimentou mais, não quis mais assim, não teve ânimo para nada. Dona Rosemary enterrou a filha há dois anos, dia 22 de março de 2011. Inconformada, procurou a polícia. Um inquérito foi instaurado, concluído e depois encaminhado ao Ministério Público, que também apurou a denúncia. No fim de janeiro deste ano, a promotoria entrou com uma ação criminal, pedindo à justiça a condenação dos sete médicos envolvidos no caso. No dia 23 de fevereiro, o juiz Cláudio Pantoja aceitou a denúncia e os réus vão ser julgados. Seis médicos devem responder pelo crime de homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Um outro médico, Luiz Aureliano de Carvalho Filho, foi denunciado pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Além de obstetra, Luiz Aureliano é também vereador na cidade de Paulo Afonso. Ela poderia ter um parto normal, tanto que teve, o neném nasceu bem, só que era prematuro. Eu não podia, à noite, ela não estava em trabalho de parto quando ela chegou no hospital. Internei-a para fazer no outro dia uma ultrassonografia, no outro dia ela entrou em trabalho de parto prematuro, tanto que o neném ficou internado no Bessari, ela teve alta do hospital, complicou, complicou e veio a óbito alguns dias depois. Agora tem gente que fica inventando coisa, inventando história e a gente vai provar no final que a gente está certo. O coordenador do Ministério Público na região de Paulo Afonso diz que o conjunto de provas, inclusive a exumação do corpo da jovem, aponta para a mesma conclusão da polícia civil. O Ministério Público entendeu que existiam elementos suficientes de materialidade e indício de autoria contra condutas de vários médicos desse município, algumas criminosas dolosas, ou seja, com intenção realmente, e algumas culposas por parte de alguns médicos que acabaram causando a vítima e a morte da senhora Roselma. E se apurou que realmente as condutas são imperdoáveis, há indícios graves de condutas criminosas e não podem passar ao largo da justiça. O processo de Roselma está em fase de citação em que os réus devem apresentar à justiça suas defesas num prazo legal de 10 dias. E a justiça precisa agir rápido, porque em Paulo Afonso ainda existem outras denúncias de erros médicos para serem investigadas envolvendo profissionais da saúde do Hospital Nair Alves e também de clínicas particulares. De 2011 até agora, pelo menos 19 queixas foram prestadas na polícia civil. A maioria delas envolve a morte de bebês que, segundo as mães, passavam bem dentro da barriga, mas que morreram no parto. Por que ele botou que eu ia entrar no hospital com minha filha morta? Se ele escutou o coração da minha filha e tudo. Ele devia ter feito o cesário antes, porque ele viu que eu não tinha condições de ter um bebê normal. Ele viu todas as minhas ultrações e ele estava com ele na mão. Ele teria que ter feito o cesário muito antes. Até uma meia-noite, se ele tivesse feito o cesário, a minha bebê estava viva até hoje. O delegado regional disse que todos esses casos estão sendo investigados. A polícia civil, que é a polícia judiciária, já encaminhou para a justiça novos inquéritos, onde foram indiciados pessoas que, no entendimento da polícia civil, cometeram esse crime. E existe mais 10 inquéritos em tramitação. E, diante da situação da gravidade, foi designada, em caráter especial, a delegada Ligia Nunes, só para cuidar desses casos. O promotor de justiça alerta. Esses casos são cada vez mais comuns. E as mulheres que passarem por esse tipo de situação devem denunciar. A pessoa tem que procurar o Ministério Público e a polícia para denunciar e buscar os seus direitos. Ou do seu familiar perdido. Não pode os médicos acharem que a atuação não pode ser responsável. Certamente existem profissionais muito sérios, mas se percebe que também existem profissionais que não são tão preparados para atender a população. Mesmo consciente de que o julgamento dos acusados não vai apagar o sofrimento da perda da filha, dona Rosemary diz que valeu a pena lutar por justiça. Eu acho que é justo, né? Porque se ele, ele se omitiu, né? Ele se omitiu e houve uma morte. Minha filha faleceu, o filho ficou. Eu estou com ele. Só que eu não me conformo com a morte da minha filha. Minha filha foi assassinada. Nós conversamos por telefone com os médicos citados aí na reportagem. Eles não quiseram gravar entrevista, mas afirmaram que vão se defender na justiça dentro do prazo legal. Nós também procuramos o Cremebe, que é o Conselho Regional de Medicina da Bahia. Por meio de nota, fomos informados que existe uma investigação sigilosa sendo feita pelo Conselho em Salvador, mas ainda não foi concluída. Um ótimo dia pra você!